Enfim, o PSC encaminha favoravelmente ao relatório, com muita convicção, com muita certeza do que está fazendo, que está fazendo um bem para o Brasil, e eu insisto que essa reforma é sim em defesa dos mais pobres. Sem esta reforma, o país não tem como fechar as contas, vai aumentar o seu endividamento, vai gerar desconfiança no mercado, vai levar a um aumento também dos juros, obviamente, e o passo seguinte é imprimir dinheiro para honrar os títulos que serão emitidos, já que nós estamos com um endividamento de mais de 70% do PIB. Portanto, a reforma é para dar sustentabilidade ao sistema. A reforma é para garantir o direito efetivo dos mais pobres aos benefícios e à aposentadoria. O resto é ficção, é populismo. Coisas que nunca foram enfrentadas estão sendo enfrentadas nesta reforma, que deveriam ter sido feitas há muito tempo, e os homens que estão nessa legislatura estão tendo a coragem de enfrentar. Eu parabenizo o relator, os deputados, o presidente Rodrigo Maia, que é sim um aliado dessa reforma, e a todos os deputados que têm a disposição de votar e pensar o Brasil em longo prazo. Voto sim, presidente.